1964 foi aquele ano asqueroso, ridículo, pútrido, no qual iniciou um longo e tenebroso período de 21 anos de ditadura militar, sob o argumento falacioso de que precisamos livrar o Brasil do comunismo. Como você é burro! Tudo bem que a Guerra Fria estava pegando fogo, os soviéticos tentando a todo custo aumentar a sua influência no mundo e os norte-americanos com medo do Brasil virar um cubão, uma Cuba grande, financiaram o golpe. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Só porque o presidente João Goulart foi ali na China comer um pastel de flango? Que exagero! Mas aquele ano também teve coisa boa. A Taça Brasil de 64. Reconhecida desde 2010 como um legítimo campeonato brasileiro, assim como as outras edições desta competição. Se tu quiser saber tudo o que aconteceu na Taça Brasil de 1964, continua nesse vídeo até o final, senta o dedo no like, se inscreve se ainda não for inscrito, manda esse vídeo pra no mínimo 10 amigos, porque Taça Brasil tem 10 letras, que eu vou te contar depois da vinheta. Se você vem acompanhando essa sequência de vídeos sobre a Taça Brasil aqui nesse canal, desde a edição de 59, você deve estar careca de saber que naquela época, em um país do tamanho de um continente, era inviável pra um clube jogar um domingo em Belém, quarta em Porto Alegre, e domingo em Salvador. Então a única competição de caráter nacional que existia, a Taça Brasil, só poderia ser jogada em mata-mata, como a atual Copa do Brasil. E ainda assim, de modo regionalizado. E mais! Os campeões paulista e carioca já entravam na fase de semifinais. Sacanagem! Você acha isso justo? Deixa a tua opinião nos comentários que a gente quer saber. A competição contou com 21 campeões estaduais, contando com o do Distrito Federal, que não é um estado, mas o campeão do ano anterior, que havia sido o Santos. E se deu entre os dias 26 de julho e 19 de dezembro. Os jogos da Zona Norte começaram dia 26 de julho, jogando no estádio Juvenal Lamartini em Natal, o Alecrim de Natal recebeu o Campinense da Paraíba, e o time rubro-negro venceu pelo placar de 3x2. Gols de Paulo Geladeira, aos 41, e Galdino, aos 43, ambos no segundo tempo, a favor do Alecrim de Natal. E de Ireno, aos 44, da etapa inicial, Cocó, aos 15, e Tonho Zeca, aos 19, ambos no segundo tempo, a favor do Campinense. Já no estádio da Colina, em Manaus, o Nacional de Manaus recebeu Paysandu, e o placar final foi de empate em 1x1. Gols de Fredoca, aos 21, a favor do time amazonense, e de Vila, aos 35, a favor do time paraense, ambos na etapa final de partida. Também houve o duelo entre o River do Piauí e o Maranhão Atlético Clube, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. E o time piauiense venceu por 4x1. Gols de Loloca, duas vezes, Pedroca, e Tassu, a favor do River, enquanto que o único gol do Maranhão foi adotado por o atleta Wilson. Por fim, jogando no estádio municipal de Aracaju, o Confiança venceu o César e Adelagos por 4x0. Gols de Beto, aos 18, Sebastos, aos 30, ambos no primeiro tempo, e dois de Ruyter, aos 40 e aos 43, ambos na etapa final. No dia 2 de agosto, houve o jogo da volta, entre Campinense e Alecrim, no estádio Plínio Lemos, em Campina Grande, na Paraíba. E a Raposa da Bamborema venceu por 4x1. Gols de Araponga, duas vezes, Cocó, e Ireno, para o Campinense. E de Ozil, a favor do Alecrim. Houve também o jogo da volta, entre CSA e Confiança, no estádio do Mutange, em Maceió. E o time alagoano, venceu o time sergipano, pelo placar de 1x0. Gol do atleta Canhoteiro, resultado que forçou a realização, de um jogo desempate. Também ocorreu o jogo da volta, entre Paissandu e Nacional de Manaus, no estádio da Curuzu, em Belém. E o time paraense, venceu pelo placar de 2x0. Gols de Quarentinha, aos 20, e de Zé Maria, aos 44, ambos na primeira etapa de partida. Resultado que garantiu, a classificação, ao Paissandu. Por fim, o jogo da volta, entre Maranhão, e River do Piauí, no estádio Santa Isabel, em São Luís. E o time maranhense, venceu pelo placar de 3x2. Gols de Wilson, aos 21, do primeiro tempo. Valdeci, aos 2, e Croinha, aos 31, ambos na etapa final, a favor do Maranhão. E de Pedroca, aos 7, e Itaçu, aos 41, ambos no primeiro tempo, a favor do River. Resultado que forçou, a realização, de um jogo desse empate. Os jogos de desempate, foram marcados, para o dia 4 de agosto, jogando o estádio Santa Isabel, em São Luís. O Maranhão, garantiu a classificação, ao vencer o River, por 2x1. gols de Valdeci, aos 6, e Wilson, aos 28, a favor do Maranhão. E de Vilmar, aos 3, a favor do River. Todos os gols, na etapa final. Já no estádio do Mutange, em Maceió, confiança garantiu a classificação, ao vencer o CSA, mesmo fora de casa, pelo placar de 3x1. Gols de Deda, aos 32, a favor do time alagoano, e 3 de Ruyter, aos 10, aos 15, e aos 40 minutos, todos na etapa final, a favor do time sergipano. Classificados, Campinense, da Paraíba, e Confiança de Sergipe, fizeram o primeiro jogo, entre eles, no dia 9 de agosto, no estádio Plínio Lemos, em Campina Grande. E o time rubro-negro, venceu pelo placar de 2x1. Gols de Cocó, duas vezes, a favor do Campinense, e de Jurandir, a favor do Confiança. Já Paysandu, e Maranhão, fizeram o duelo, de ida entre eles, no estádio da Corozú, em Belém. E o placar final, foi de empate em 2x2. Gols de Quarentinha, e Vanderlei, a favor do Paysandu, e de Barrão, e Croinha, para o Maranhão. Os duelos de volta, ocorreram no dia 16 de agosto. Jogando no estádio, proletário Sabino Ribeiro, em Aracaju, o Confiança, venceu o Campinense, pelo placar de 4x1. Gols de L, duas vezes, Beto e Raimundinho, a favor do Confiança, enquanto que, Araponga, anotou o único gol, do Campinense. Resultado que levou o duelo, para a partida desempate. Já no estádio, Santo Isabel, em São Luís, o Paysandu, garantiu a classificação ao vencer, mesmo como visitante, o Maranhão, pelo placar de 1x0. Gol do atleta Laércio, aos 29 minutos do segundo tempo. O jogo desempate, entre Confiança e Campinense, ocorreu no dia 18 de agosto, no estádio proletário Sabino Ribeiro, em Aracaju. E o Confiança garantiu a vaga, ao vencer o time paraibano, por 2x0. Gol de Sebastos, aos 30, e de Beto, aos 35, ambos no segundo tempo. Classificado, parece que teria pela frente, o Náutico, e o primeiro jogo, se deu no dia 30 de agosto, em Recife, no estádio dos aflitos. E o time pernambucano, venceu pelo placar de 3x1. Gol de Salomão, aos 31, da etapa inicial, e dois de Bita, aos 7, e aos 37 minutos, ambos no segundo tempo, a favor do Náutico. Enquanto que o único gol do Paysandu, foi notado pelo jogador, Chininha, aos 12 minutos da etapa final. Por sua vez, o Confiança enfrentaria o Ceará, e o primeiro jogo, ocorreu também no dia 30 de agosto, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E o time alfinegro, venceu pelo placar de 3x0. Dois gols de Gildo, aos 20 e aos 40 do primeiro tempo, e do lateral do Confiança, Zé Mecânico, contra aos 27, da etapa final. Os jogos de volta, ocorreram no dia 6 de setembro. No estádio proletário Sabino Ribeiro, em Aracaju, o Confiança venceu o Ceará, pelo placar de 2x1. Gols de Sebastos, aos 25, e Rüiter, aos 35, a favor do Confiança. E de Gildo, aos 40, a favor do Ceará. Todos no segundo tempo. o resultado que forçou a realização de um jogo de desempate. Já no estádio da Curuzu, em Belém, o Náutico garantiu a classificação, ao vencer mesmo fora de casa, o Paesandu, por 6x0. Quatro gols de Bita, um de Nado, e um de Geraldo José. O jogo de desempate, entre Confiança e Ceará, ocorreu no dia 9 de setembro, no estádio proletário Sabino Ribeiro, em Aracaju. E o Ceará garantiu a classificação, ao vencer mesmo fora de casa, o time do Confiança, pelo placar de 2x1. Gols de Ruiter, aos 16 do segundo tempo, a favor do Confiança, e de Gildo, aos 28 da etapa inicial, e Charuto, aos 20 do segundo tempo, a favor do Ceará. Náutico e Ceará, jogariam entre si, para definir quem seria o representante do Norte e Nordeste, nas quartas e finais. E o primeiro jogo, ocorreu no dia 20 de setembro, no estádio dos aflitos, em Recife. E o Náutico venceu o Ceará, pelo placar de 3x0. Gols de Ivan Bronde, aos 18, e dois de Geraldo José, aos 38 do primeiro tempo, e aos 26 da etapa final. O segundo jogo, ocorreu no dia 27 de setembro, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E o Ceará, venceu o Náutico, pelo placar de 1x0. Gol do atleta Lucena, aos 25 minutos do segundo tempo, o que forçou a realização do jogo de desempate, que se deu no dia 29, também no Presidente Vargas, em Fortaleza. E o Ceará, confirmou a classificação, ao vencer o Náutico, pelo placar de 4x0. Dois gols de Carlito, um de Dedé, e um de Zé Gerardo. Os jogos da Zona Sul, começaram no dia 26 de julho, com duas partidas. Jogando no Estádio Olímpico, em Goiânia, o Vila Nova de Goiás, recebeu o Cruzeiro, mas não de Minas Gerais, e sim o Cruzeiro do Sul, então campeão do Campeonato Metropolitano de Brasília. E venceu pelo placar de 3x1. Gols de Paulinho Dantas, de K e Maércio, a favor do Vila Nova, e de Paulinho para o Cruzeiro do Sul, do Distrito Federal. Já no Estádio Governador Play, em Vitória do Espírito Santo, o Rio Branco do Espírito Santo, recebeu o então campeão, do antigo Campeonato Fluminense, ou seja, do antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, e que não englobava, a cidade do Rio de Janeiro, pois esta sozinha, compunha, o antigo Estado da Guanabara. Esse time, era o Goitacaz, de Campos dos Goitacazes. Rio Branco, e Goitacaz, empataram em 1x1. Gol de Gelsinho, aos 23 do primeiro tempo, a favor do Rio Branco, e de Geraldo, aos 35 da etapa final, a favor do Goitacaz. O jogo da volta, entre Cruzeiro do Sul e Vila Nova, ocorreu no dia 2 de agosto, no Estádio Ciro Machado, o Defele, e as duas equipes empataram em 2x2. Gol de Zezé e Zezito, para o Cruzeiro do Sul, e de Paulinho Dantas, e Sete Léguas, a favor do Vila Nova, que assim garantiu a sua classificação. A volta entre Goitacazes e Rio Branco, se deu no dia 9, no Estádio Aride Oliveira, em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E mesmo fora de casa, o time capixaba garantiu a classificação, ao vencer pelo placar de 3x0. Gols de Waltirdes, lateral do Goitacaz, marcando contra, aos 22 do primeiro tempo, e dois de Urbano, aos 30 da etapa inicial, e aos 19 da etapa final. No mesmo dia, jogaram no Estádio Adolfo Konder, em Florianópolis, capital catarinense, Metropol de Criciúma, e o paranaense Grêmio Maringá. E o duelo terminou empatado em 1x1. Gols de Idézio, aos 4 minutos do segundo tempo, a favor do time catarinense, e de Zuring, aos 23, ainda na primeira etapa, a favor do time paranaense. No dia 6 de agosto, houve a volta, e jogando no Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, mesmo fora de casa, o Metropol de Santa Catarina, conseguiu a classificação, ao vencer o Grêmio Maringá, pelo placar de 2x1. Gols de Ariston, ao 6 do segundo tempo, a favor dos paranaenses, e de Calita, aos 14 da etapa primeira, e Galego, aos 5 do segundo, a favor do Metropol. Já no Estádio Olímpico de Goiânia, o Vila Nova venceu o Rio Branco, por 2x1. Gols de Fausto e 7 Legos, para o time goiano, e de Wilson Lopes, para o time capixaba. A volta se deu no dia 20, no Estádio Governador, Bley, em Vitória. E o time capixaba, venceu pelo placar de 4x0. Dois gols de Wilson Lopes, um de Urbano, e um de João Francisco, a favor do Rio Branco, o que forçou a realização, de um jogo de desempate, que aconteceu no dia 23, no mesmo local. E o time capixaba, garantiu a classificação, ao vencer o Vila Nova, pelo placar de 2x0. Gols de Urbano, e Wilson Lopes, respectivamente, aos 2 minutos do primeiro tempo, da prorrogação, e aos 12 minutos, do segundo tempo, também da prorrogação. Classificado, o Metropol de Santa Catarina, enfrentou o Grêmio, no dia 12 de setembro, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Alcindo, aos 27, para o Grêmio, e de Calita, aos 37, ambos no segundo tempo. No dia 6, Rio Branco e Atlético Mineiro, se enfrentaram no Estádio Governador Bley, em Vitória. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Urbano, aos 10, para o time capixaba, e de Vila Donega, aos 14, para o time mineiro, ambos na etapa inicial de partida. A volta se deu no dia 10, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E o Atlético Mineiro confirmou a classificação, ao vencer o Rio Branco, por 1-0. Gol do atleta, Toninho, aos 25, do segundo tempo. Já a volta entre Catarinenses e Cauchos, aconteceu no dia 13, no Estádio Adolfo Conda, em Florianópolis. E o Metropol garantiu a classificação, ao vencer o Grêmio, por 2-0. Gols de Madureira, aos 14, e Désio aos 38, ambos na etapa final. O duelo entre Metropol e Atlético Mineiro, valeria o título da Zona Sul. E o duelo de Ida, aconteceu no dia 20 de setembro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E o Atlético, venceu por 1-0. Gol de Luiz Carlos, aos 4 minutos do segundo tempo. A volta se deu no dia 27, no Estádio Adolfo Conda, em Florianópolis. E mesmo fora de casa, o Atlético garantiu a classificação, ao vencer o Metropol, por 2-1. Gols de Madureira, aos 45 do primeiro tempo, a favor do time catarinense. E de Bougló, aos 35, e de Luiz Carlos, aos 38, ambos na etapa final, a favor do time mineiro. As quartas de final, seriam formadas por dois duelos. O Ceará, campeão da Zona Norte, enfrentaria o campeão baiano, que não foi nem o Bahia, nem o Vitória, e sim um Fluminense, de Feira de Santana. E o Atlético Mineiro, campeão da Zona Sul, enfrentaria o Santos, campeão da Taça Brasil, do ano anterior. No dia 18 de outubro, o Atlético Mineiro, recebeu o Santos, no Independência, em Belo Horizonte. E o time praiano, venceu o Galo, por 4 a 1. Gols de Bougló, aos 10 do segundo tempo, para o Atlético. Enquanto que Pepe, aos 22 e aos 44 do primeiro tempo, Toninho Guerreiro, aos 28 e Pelé, aos 37, ambos na etapa final, marcaram a favor do Santos. No mesmo dia, Fluminense, Fluminense, de Feira de Santana e Ceará, se enfrentaram no estádio da Fonte Nova, em Salvador. E o time baiano, venceu por 2 a 1. Gols de Carlinhos e Dedé, para o Fluminense, de Feira de Santana, e de William, para o Ceará. Os jogos da volta, aconteceram no dia 25. No estádio do Pacaibu, em São Paulo, o Santos, ganha o Tio Valagart, nas semifinais, ao golear o Atlético Mineiro, por 5 a 1. Gols de Toninho Guerreiro, aos 14 e aos 33, ambos no primeiro tempo. Pelé, aos 19 do primeiro tempo, e aos 22 do segundo, e Peixinho, aos 45 da etapa inicial, a favor do Santos. Enquanto que, a favor do Atlético, houve um gol contra, do lateral santista, Joel Camargo, aos 37, ainda no primeiro tempo. Já em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, o Ceará venceu o Fluminense, de Feira de Santana, por 2 a 0. Dois gols de Gildo, aos 44 do primeiro tempo, e aos 35 do segundo, o que levou o duelo, a uma partida desempate, que aconteceu no dia 27, no mesmo local, e o Ceará garantiu a classificação, ao vencer o time baiano, por 2 a 0. Gols de Carlito, aos 12, e Gildo, aos 44, ambos no primeiro tempo. Abrindo as semifinais, o Santos enfrentaria o Palmeiras, então campeão paulista, e o duelo de ida, aconteceu no dia 4 de novembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. E o Santos venceu por 3 a 2. Gols de Coutinho, aos 23, Pepe, aos 40, ambos no primeiro tempo, e Pelé, aos 17, da etapa final, a favor do Santos. Enquanto que, Gildo, aos 42, no primeiro tempo, e Ademir da Guia, aos 40 do segundo, anotaram a favor do Palmeiras. No dia 8, no presente Vargas, em Fortaleza, o Ceará recebeu o Flamengo, então campeão carioca, e o time rubro-negro, venceu por 2 a 1. Gols de Murilo, aos 12, e a Mauri, aos 28, para o Flamengo, e de William, aos 44, para o Ceará, todos no segundo tempo. No dia 10, o jogo da volta, entre Palmeiras e Santos, no Pacaembu, e o time Santista venceu o Palmeiras, pelo placar de 4 a 0. Gols de Pepe, aos 12, e aos 30, Coutinho, aos 27, e Peixinho, aos 32, todos no segundo tempo, garantindo o Santos, nas finais. No dia 11, no Maracanã, o Flamengo, garantiu a outra vaga, ao vencer o Ceará, por 3 a 1. Gols de Carlinhos, aos 44, do primeiro tempo, e dois de Ayrton Beleza, aos 28, e aos 35, ambos no segundo tempo, a favor do Flamengo, enquanto que o único gol do Ceará, foi anotado pelo jogador, Gildo, aos 7 minutos, da etapa final. O primeiro jogo das finais, aconteceu no dia 9 de dezembro, no Maracanã, e o Flamengo e Santos, não saíram do 0 a 0. A volta, aconteceu no dia 16, no Pacaibu, em São Paulo, e o Santos, venceu o Flamengo, por 4 a 1. Gols de Pelé, aos 20 do primeiro tempo, e aos 13, e aos 32 do segundo, e um de Coutinho, aos 27, da etapa final, a favor do Santos, enquanto que o único gol do Flamengo, foi anotado pelo jogador, Paulo Choco, aos 20 do segundo tempo, resultado que garantiu, ao Alvinegro Proiano, mais um título, da Taça Brasil, e vaga na Taça Libertadores, de 65. O Santos, foi campeão da Taça Brasil, de 1964, com Gilmar, no gol, Ismael, Haroldo, Modesto, e Zito, na defesa, Lima, Pelé, Mengálvio e Pepe, no meio campo, Toninho Guerreiro e Coutinho, no ataque. Se tu chegou até aqui, e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, para clicar aqui embaixo, no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!